Olá, eu sou o maestro Rodrigo Miller, maestro da Orquestra Sinfônica de Limeira. Estou aqui para convidá-los a assistir, a participar de uma live muito interessante, da qual eu fui convidado a participar, da qual eu estarei fazendo dia 8 de maio, às 18h30, pelo Instagram, no perfil do Luizinho da Cultura. Então vai ser um papo muito gostoso sobre regência, sobre o boé, que é o meu instrumento, sobre a Orquestra Sinfônica, sobre a temporada da Orquestra Sinfônica de Limeira, sobre esse período de quarentena, enfim, as coisas que nós estamos tendo que nos adaptar e coisas muito legais que estão acontecendo. E uma delas é essa live, dia 8 de maio, 18h30, no perfil do Instagram, Luizinho da Cultura. Então, estão todos convidados, espero que possamos bater um papo bem gostoso lá. Obrigadão!